Tu já foi em uma feira erótica, mano? Nunca fui, não. Nunca fui, não. Como é que é a tua vida sexual, mano? Conta pra gente. Não tem, não tem. Não há nem uma punhetinha? É, isso aí... Então pode explicar como é que é, porque tem todo o clima. Ah, ué, eu penso na mina mais gata, que eu gostaria de pegar, aí o negócio já fica enjambrado, aí aquele movimento maneiro. E é rápido. Peraí, peraí, Diogo. Ai, vai ter mamada ao vivo. São gatilho pra mim. Fica aí que já já vai ter mamada ao vivo. Galera, é o seguinte. Eu vim preparado também. Mas como é que é a tua punhetinha? Tu pega na pelinha e fica subindo, tu não dá essa cabeça que nem eu fiz aqui, assim, regaçando a cabeça. Não, é como ela falou, tem, pô. Tem todo um trabalho, tá ligado? Devagarzinho, pá. Tem ensinando. Assiste um vídeo aula. Na internet ensina como você... Sabonete aça? Quando tu ensaboneta o pau, tu já fez isso? Eu já. Bom, eu nunca fiz em mim, mas nos outros o máximo que eu já usei foi manteiga, sabonete nunca. Manteiga? Ah, a gente gosta, né? Tá caríssimo no mercado, porra. Pelo menos usa pra alguma outra coisa, além de passar na porra do pão. Ah, me poupa. Eu já usei manteiga, já usei criolina, já usei naftalina, já usei gel, já usei tudo, meu amor. Vai passar no pão, não. Vai passar no pau. Hoje eu vou passar no pão. É tipo milho. Você bota no milho, derrete esse... A primeira pessoa que botou manteiga, será que ela entendeu o pau? Porra, bota a manteiga no meu pão. Aí já tava no pau, aí porra, tem que limpar, tem que limpar. Linguada, linguada. Aí já foi. Aí depois misturou, misturou a manteiga com a Nutella, porque a pessoa quis conhecer o caminho do fundo. E aí, aquelas coisas que você já sabe. A Nutella é gostosão de jogar nas partes? Bom, eu acho caríssimo. Então, pra mim, não é gostoso em nenhum sentido. Mas quem gosta de uma aventura diferente, de um gostinho peculiar, eu prefiro um bom cuspe. É mesmo? É, porque assim, existem muitos gels hoje em dia que ajudam os casais a terem uma boa... Ou melhor, facilitam a penetração, ou então o sexo oral. Mas nada substitui um bom cuspe, né? Uma boa língua. Então, se você produz uma saliva suficiente pra aquilo deslizar, eu prefiro mais do que produtos eróticos. É. Tu já tomou uma linguada, mano? Não, tu já fez algum sexo na vida, mano? Com uma mina horrorosa, que foi a que deu pra pegar? Tô esperando ainda. Muito prazer, Lohane Love, eu falei, mais conhecida como Túno Rebouças. A gente pode sair daqui direto pra minha casa, eu moro aqui pertinho. Tá dando cara... Jeová é muito bom, cara. Tá vendo, mano? Eu falei que arrumou a mulher virazinha pra tudo. Jeová é muito bom. Filha da puta, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.